Peak Performance. Como elevar o seu jogo, evitar burnout e prosperar com a nova ciência do sucesso. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yanchi e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje, eu estou trazendo aqui um novo formato de vídeo, onde eu fiz uma série de slides para falar sobre algumas ideias que eu aprendi em uma entrevista que eu ouvi no podcast The Art of Manliness. E nessa entrevista, o host entrevistou dois autores que escreveram o livro Peak Performance. E aí, nessa entrevista, eles deram várias ideias de como a gente pode elevar o nosso jogo, ou seja, como a gente pode ser bem-sucedido, evitando burnout, que é uma sobrecarga e uma síndrome que existe muito no meio de trabalho, e como que a gente pode prosperar, então, usando um pouco de ciência. Então, esse livro aqui, ou essas ideias que eu vou trazer hoje, ela é muito embasada em ciência. Show de bola! Mas então, antes da gente começar a ver essas ideias, eu preciso dar alguns recados iniciais. E esses recados iniciais são... Primeiro, eu preciso pedir desculpas, novamente, pela minha ausência aqui no canal. Então, um tempo atrás, eu fiz uma promessa de gravar e postar 180 vídeos no prazo de seis meses. E esse meu prazo já acabou, e eu não cheguei nem perto dessa quantidade de vídeos gravados. E eu preciso pedir desculpas por essa ausência. E o pior de tudo é que eu nem tenho uma grande desculpas de por que que isso aconteceu. Então, tem vários motivos, mas nenhum deles é realmente grande o bastante. Então, eu estou em falha aqui, e quero pedir desculpas, e dizer que eu estou retomando aqui as minhas atividades no YouTube, e realmente espero conseguir adicionar muito valor na vida de vocês. E estou também dando sequência a esse desafio, mas agora em um formato um pouquinho diferente. Eu vou trazer vídeos, pelo menos uma vez, um vídeo novo por semana. Um vídeo um pouco maior, onde eu consigo trazer ideias de forma mais profunda. Que nem é o caso desse vídeo aqui. Mas também, provavelmente, tenha vídeos mais simples, de dez minutos, onde eu trago uma ideia ou uma série de ideias para vídeos menores. Perfeito. O segundo recado é, existe então esse novo formato de vídeo que eu estou testando. E eu quero saber depois de você, se você gostou desse formato de vídeo. Então, deixe um comentário aqui, caso você queira mais vídeos nesse formato. E terceiro, o meu foco aqui, nesse canal, e nesse novo recomeço, é trazer ideias, trazer exemplos, trazer histórias que possam inspirar você a sair da sua zona de conforto e agir para trazer os seus sonhos que talvez estejam no papel, ou talvez estejam na sua mente. Trazer esses sonhos para a realidade. Perfeito, então. Vamos agora ver o que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Então, como você já viu, ele é um vídeo um pouco maior do que o normal. É um vídeo mais longo. Eu chamo esse tipo de vídeo de vídeo raiz, aonde eu consigo abordar assuntos um pouco mais profundos. E, nesse vídeo de hoje, então, você vai aprender como é possível atingir alta performance, evitando ao máximo a síndrome de burnout. Você vai entender também por que nós vivemos em uma sociedade totalmente sobrecarregada. Então, esse burnout é essa sobrecarga. Então, eu vou te explicar também, de forma mais profunda, o que é essa tal de burnout e como que ele pode literalmente matar a sua motivação. Você também vai descobrir como que funciona o ciclo de estresse e recuperação. Você vai descobrir também por que descansar é a melhor coisa que você pode fazer para ser mais produtivo. Como que você pode fazer desafios na medida certa para entrar em flow. E muito mais. Então, esse aqui é só uma das ideias que você vai aprender nesse vídeo de hoje. Perfeito, então. Para a gente começar, então, essa apresentação, eu preciso explicar quem são os autores desse livro. Ou, quem são esses dois autores que eu ouvi em uma entrevista. Então, eu quero deixar bem claro que eu não li o livro ainda. Quem sabe eu leio ele nas próximas semanas. Mas, vamos falar um pouco sobre esses autores e sobre as ideias que eu aprendi nessa entrevista. E, por sinal, eu vou deixar aqui embaixo sempre o link da entrevista e o link para o livro, caso você queira ir mais profundo nessas ideias. Perfeito, então. O primeiro autor é o Brad. E ele começou como um consultor numa grande empresa lá nos Estados Unidos, que é a McKenzie. Já o Steve, ele começou a carreira dele como corredor profissional. E ele tinha o foco de correr uma milha e meia em quatro minutos. A grande questão mesmo é que esses dois caras, eles tiveram muito foco no trabalho, na carreira. E aí, eles passaram muito e muito tempo trabalhando e a mente deles super focadas nisso. E, para ser honesto, para a gente ser bem-sucedido, você vai precisar sim, na minha opinião, trabalhar bastante e focar bastante, treinar bastante as habilidades que você quer ficar bom. Só que, se você não conseguir lidar com isso e, ao mesmo tempo, conseguir descansar, o que acontece é que você pode passar por o que eles chamam de burnout, que é uma sobrecarga total do sistema. E isso aconteceu com esses dois caras, o Brad e o Steve. E aí, depois de alguns anos, depois que eles passaram essa fase inicial de burnout, de sobrecarga, de total falta de motivação por aquilo que eles já gostavam muito de fazer, eles foram entender e pesquisar e ver a ciência por trás disso e foram estudar realmente como que é possível atingir alta performance sem necessariamente passar por burnout. E aí, depois de encontrar os achados deles, depois de aplicar as ideias que eu vou trazer aqui para esse vídeo agora, eles conseguiram ter, conseguiram atingir, então, alta performance sem ficar tão sobrecarregado. E, para isso, eu vou explicar como fazer. Mas, basicamente, você vai precisar, sim, praticar muito, trabalhar muito e estudar muito. E você vai precisar aprender a descansar. Vai precisar aprender a relaxar, a deixar a tua mente simplesmente descansar e parar de pensar naquilo um pouco. Mas, uma coisa interessante aqui, desses dois autores, é que eles fizeram um baita estudo de como que esse processo funciona para a gente ficar forte fisicamente. E aí, eles pegam essas ideias do mundo de fitness, do mundo de correr, de ficar mais forte, de ficar bom em algum esporte, e eles trazem isso para o mundo do trabalho ou para qualquer outra área de atuação que você queira ficar realmente bom. Então, as ideias aqui, elas valem para qualquer área de atuação. E, bom, e é isso. Mas, agora, eu quero explicar por que que, atualmente, nós estamos tão sobrecarregados. Isso acontece porque, atualmente, nós temos muita facilidade em ficar o tempo inteiro ligado, o tempo inteiro trabalhando, ou o tempo inteiro fazendo alguma coisa. Então, hoje em dia, a gente tem computadores, celulares, tablets. E isso facilita com que a gente fique checando os nossos e-mails o tempo inteiro. Ou, facilita que a gente fique olhando o Instagram o tempo inteiro. É muito fácil eu pegar o meu celular e começar a olhar. É muito fácil eu pegar o computador e começar a trabalhar à noite, caso eu precise. Então, as tecnologias, como um todo, elas nos deram uma baita vantagem em vários aspectos, mas eles nos mantêm ligados o tempo inteiro. E isso é um baita problema. O segundo motivo que faz a gente ficar tão sobrecarregado é a alta competição. E a gente fica achando que, se a gente descansar, a gente vai ficar para trás. Então, tem toda uma cultura, hoje em dia, e se você segue outros canais e lê livros de desenvolvimento pessoal, e isso aconteceu bastante comigo, a gente fica achando que a gente precisa trabalhar o tempo inteiro. E isso é um achômetro. Isso é uma crença que, de uma forma ou outra, foi colocada na sua mente, seja pelos teus professores, seja pelos vídeos que você vê, pelos livros que você lê. E, particularmente, isso aconteceu bastante comigo. E quando eu vi essa entrevista, eu tive essa grande... Eu fiquei muito mais presente que isso acontecia. E eu aprendi muito mais. Eu dei muito mais valor para a parte de descansar. Para a parte de, simplesmente, desliga tudo e descansa. E relaxa. Eu acho que esse é o principal motivo de eu ter pego essas ideias aqui para conversar com vocês. Porque elas foram muito importantes para mim e acredito que vale a pena ser dividido. Mas o resultado disso tudo é que 40% a 50% das pessoas estão passando por burnout, hoje em dia, no mercado de trabalho. Seja ele, você, uma pessoa que está querendo passar em um concurso público, que está na faculdade ou que já está trabalhando. E, por esses dois motivos aqui, a gente está constantemente sobrecarregado. E a gente não se permite relaxar. Então, vamos ver agora o que é exatamente esse burnout. E, beleza, olha só. O objetivo desse vídeo aqui também é começar a dar algumas ideias de como evitar essa sobrecarga do seu sistema. Essa sobrecarga de informação. Essa sobrecarga de excesso de trabalho. E eu repito, a melhor forma de fazer isso é aprendendo a descansar. E, mais no final do vídeo, eu vou trazer três ideias de como que você se permite descansar. Mas, antes disso, vamos falar aqui sobre o que é, então, esse tal de burnout. E o burnout, ele é o resultado de um período de esforço excessivo no trabalho com intervalos muito pequenos de recuperação. Então, você trabalha demais e você não consegue se recuperar tanto. E as imagens que eu trago aqui é para te dar aqui um pouquinho de imagem de o que é essa pessoa estar sobrecarregada ou estar em burnout. Mas, quais que são os sintomas disso? Os sintomas são dor de cabeça, tontura, fadiga, total falta de motivação, depressão, falta de ar, oscilação de humor, falta de concentração, mãos e pés gelados e um aumento em ansiedade. Então, se você está passando por algum desses sintomas, talvez você esteja passando por burnout. Se você, por exemplo, precisou estudar para uma prova por três dias e você conseguiu dormir muito pouco, provavelmente você vai sentir alguns desses sintomas de burnout. Se você é um corredor e corre muito e você correu por três, quatro dias seguidos e não permitiu muito espaço de tempo para o seu corpo descansar, é provável que você esteja passando por burnout. Então, como eu falei antes, cerca de metade da população está passando por esses sintomas em um momento ou outro. E precisa voltar e aprender a descansar. Agora, o problema mesmo, que eu quero deixar bem claro aqui, é que nós temos uma grande dificuldade em descansar, em desligar e simplesmente se recuperar do estresse que nós tivemos. E, veja bem, descansar e se recuperar não necessariamente é fazer algo que seja diferente de trabalho ou diferente do esporte que você faz todos os dias. Então, muitas vezes a gente pensa, tá Rafa, eu fui para casa e eu liguei o Netflix para ver uma série. Vamos supor que você esteja vendo Games of Thrones. E você acha que isso é descansar. E a minha resposta para você é que não. Ver Games of Thrones não é estar descansando. Então, quando a gente está vendo Games of Thrones, ou quando a gente está jogando um videogame que tem muita ação, a nossa mente e o nosso corpo sente como se a gente estivesse naquele ambiente. E aí a gente está dando ali mais neurotransmissores, mais dopamina, mais estímulos para o nosso corpo ficar mais ligado. Então, ver Netflix, ficar vendo Instagram, Facebook, ver vídeos até a meia-noite, uma da manhã, isso não é uma forma de descansar. Uma forma de descansar, por exemplo, é você fazer algum tipo de meditação. Ou fazer uma caminhada na natureza. Ou ainda se permitir ir dormir uma ou duas horas mais cedo, para você ter um pouquinho mais de períodos de sono. Então, basicamente, o real problema aqui é que você não está se permitindo descansar realmente. Você talvez ache que está se permitindo descansar, mas talvez você não esteja. E por causa disso, você acaba tendo esses sintomas de cansaço o tempo inteiro. Esses sintomas de burnout. Bom, legal. Agora, eu quero explicar o ciclo do estresse e recuperação. Esse ciclo aqui, ele é o formato que a gente usa para atingir alta performance em alguma coisa, sem necessariamente passar por burnout. Então, primeiro, você vai precisar estressar o seu músculo, ou a sua mente, ou a sua habilidade que você está querendo ficar bom. Então, é bem importante você escolher algumas áreas da sua vida que você diga, Rafa, eu quero ficar realmente bom nessa área aqui. Seja, por exemplo, emagrecer, fazer esportes. Seja, por exemplo, fazendo esportes. Seja, por exemplo, Rafa, eu quero passar em um concurso público. Pô, excelente. Então, você vai precisar estressar a sua mente estudando e fazendo exercícios. E você vai precisar também se recuperar. Então, essas duas coisas são extremamente importantes para que você consiga crescer na sua carreira, crescer como pessoa. Agora, eu vou explicar isso aqui, esse ciclo do estresse e recuperação, em relação à academia. E como que você fica forte na academia. E aí, depois, talvez fique fácil de você entender como que isso se aplica na vida real, em outras áreas da sua vida. Então, na academia, você precisa estressar o músculo e precisa permitir que esse músculo descanse. Então, se você pegar um peso muito leve na academia, é bem provável que seja fácil demais. E aí vai ficar muito chato fazer esse exercício. Só que, se você pegar pesado demais, talvez você possa se machucar facilmente. Você vai ficar com muita ansiedade. Então, basicamente, nós precisamos encontrar a dose certa de estresse. Então, essa aqui é uma ideia muito importante aqui. Eu vou repetir ela mais uma vez, daqui um pouco. Mas, você precisa encontrar, então, o peso ideal que você queira, que você deve puxar na academia, para que não seja nem tão fácil demais, nem tão difícil demais. E talvez esse peso seja de, digamos que, 25 quilos. Seja o teu começo. E aí, aos poucos, conforme você vai estressando o músculo e vai permitindo uma certa recuperação, ai, 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 conforme você vai estressando o músculo e permitindo recuperação por alguns dias, aos poucos, você vai aumentando o nível de estresse. Então, depois de duas semanas com 25 quilos, talvez você possa aumentar para 30 quilos. Talvez, depois de mais duas semanas, para 35 quilos. E você vai aumentando o nível de estresse, mas sempre proporcionando a dose certa também de recuperação. Sempre permitindo que o corpo descanse também. Bom, essa aqui é a primeira grande ideia aqui desse vídeo. Na verdade, eu já dei aqui várias grandes ideias, mas eu vou te dar agora 12 ideias. 12 ideias para você ter alta performance sem passar por burnouts excessivos. E a primeira ideia, então, é essa. É entender o ciclo de estresse e recuperação. Agora, a próxima ideia é que você não fica forte quando você está fazendo academia, mas você fica forte depois, quando você está descansando e dormindo. Então, tanto no crescimento físico, que foi o exemplo e a analogia que eu dei agora, quanto no crescimento no trabalho ou nos estudos, ou na criatividade, ou na memorização. Em qualquer habilidade que você queira ficar bom, por exemplo, gravando um vídeo aqui também, você não fica realmente bom quando você está fazendo essa habilidade. Mas depois, quando você está dormindo e descansando. Então, dormir é muito importante. Permitir momentos de descanso também é muito importante. E por que isso acontece? E isso acontece porque, quando nós estamos descansando, é que a mente realmente consolida esse aprendizado. Então, você precisa se permitir ter descansos durante o dia. Se você quer crescer como pessoa, seja na área física, seja na área mental, seja na criatividade, seja gravando vídeos, seja escrevendo textos. Independente de qual habilidade você queira melhorar, você precisa, primeiro, aplicar um certo estresse, praticar aquela habilidade, e se permitir descansar. Bom, a terceira ideia aqui é que... é como influenciar a nossa mente, como nos auto-influenciar para realmente descansar. Então, os autores lá dizem que você precisa convencer, se auto-convencer, dizendo que descansar faz parte do trabalho. Descansar faz parte do trabalho. Então, nós estamos numa cultura, no mundo ocidental aqui, de que nós precisamos estar trabalhando constantemente para ser bem-sucedido. E isso aqui, eu repito mais uma vez, não é necessariamente verdade. Você, sim, vai precisar praticar muito, mas você precisa, você é obrigado a se permitir descansar. Você é obrigado a se permitir relaxar e não fazer aquilo por um certo tempo para que a sua mente consolide a informação. E a melhor forma de se convencer a fazer isso é dizendo, descansar, meditar, relaxar, fazer nada por um tempo, não somente porque é bom, mas porque isso nos deixa mais produtivo, porque isso faz parte do trabalho. Então, imagina um atleta de elite. Imagina um Michael Phelps da vida. Imagina um jogador de futebol muito bom, um Ronaldinho Gaúcho da vida. Esses caras, eles precisam praticar muito essa habilidade que eles querem ser bom, porque eles são profissionais de elite, né? E se você quer ser um profissional de elite, você vai precisar fazer isso também. Esses caras, eles precisam sim praticar muito, mas eles precisam sim se convencer que descansar e relaxar faz parte do trabalho. Então, esse aqui é um mantra. Descansar faz parte do trabalho é um mantra que eu venho trazendo para a minha vida desde que eu ouvi aquela entrevista e que eu convido você a ter como mantra para a sua vida também. Para se convencer de que você precisa descansar para que no próximo dia você possa ter energia, ter motivação para ir lá e fazer acontecer. Então, lá no início do vídeo, eu expliquei que uma das coisas que acontecem quando a gente está em burnout, quando a gente está totalmente sobrecarregado por tanto trabalho, é que a gente perde motivação pelas coisas que a gente já gostava de fazer. A gente perde motivação para trabalhar, a gente perde motivação para estudar, a gente perde motivação para ir fazer os exercícios físicos. E como é que a gente faz para ganhar essa motivação novamente? Você, basicamente, se permite descansar. Então, tem várias vezes que eu me pegava super sobrecarregado depois de um dia inteiro de trabalho e aí parecia que eu não tinha mais motivação para fazer mais, para ir além. E, para que eu mudasse um pouco isso, eu precisava me permitir descansar. Passar um, dois dias sem pensar naquele assunto, sem pensar naquelas ideias de trabalho que eu vinha constantemente pensando. E, ao fazer isso, a minha mente recetava, a minha mente realmente descansava e eu conseguia, então, voltar a ter um pouco de motivação para trabalhar. Então, vamos lá, descansar faz parte do trabalho. Bom, vamos agora para a nossa quarta grande ideia aqui desse vídeo, que é como que eu faço para ir progredindo no trabalho? Porque, na academia, é bem fácil de fazer isso, né? Eu sei que, se eu comecei com 25 quilos e esse era o peso ideal, depois de um tempo eu posso subir para 30, para 35, para 40. Mas como que eu faço isso no trabalho? Bom, no trabalho, você faz a pergunta qual que é o próximo passo lógico que eu preciso fazer para chegar no próximo nível. Os autores lá, eles dão algumas dicas que é cara, se tu está acostumado a escrever artigos de mil palavras, você é uma pessoa que escreve textos, talvez você possa fazer artigos de duas mil palavras ou artigos de três mil palavras. Você pode ir crescendo no número de palavras. Ou se você já vem fazendo artigos por um, dois, três anos e você já domina essa habilidade de escrever artigos, você pode decidir que o próximo passo é você escrever um livro, você escrever um conteúdo um pouco maior. Se você é uma pessoa que faz vídeos no YouTube, como é o meu caso, você pode decidir que está na hora de você fazer um curso ou está na hora de você fazer uma palestra, que o próximo passo mais lógico é esse. Se você é uma pessoa que joga tênis, daqui a pouco eu vou dar esse exemplo, mas se você é uma pessoa que joga tênis, ou vamos pegar um outro exemplo, imagina que você seja uma pessoa que joga xadrez e queira ficar realmente bom no xadrez. Uma excelente forma de você ir progredindo nisso é você pensar, tá, como é que eu faço para progredir no xadrez? E aí no xadrez, uma forma de progredir é você sempre encontrar uma pessoa que joga melhor do que você e jogar contra essa outra pessoa. E aqui, eu já quero introduzir então a nossa próxima, nossa próxima grande ideia que explica muito bem isso, que é o seguinte, nós precisamos entrar em flow constantemente durante esse processo de estresse, durante esse processo de prática. Então, como você já percebeu, você vai precisar sim praticar muito a habilidade que você queira ficar bom. Mas, não é simplesmente praticar, você precisa fazer isso de forma deliberada, querendo melhorar um pouquinho a cada vez. No mundo dos esportes, você faz isso pegando um pouco mais de peso, ou correndo uma distância um pouco maior, ou correndo a mesma distância em menos tempo. Mas, no mundo do trabalho, você faz isso perguntando qual que é o próximo desafio, qual que é o próximo passo, como é que eu progrido nisso, e você faz aquele próximo passo. Mas aqui, eu quero explicar um pouco a ideia de você entrar em flow. Então, você precisa fazer desafios na medida certa para entrar em flow. Beleza? Então, olha só, lembra que quando você pegava um peso muito leve na academia, era totalmente entediante. E isso acontece porque você tem uma alta habilidade e você tem um desafio muito pequeno. Levantar 5 quilos é muito fácil. Mas, se você pegar um desafio muito grande e a sua habilidade não for tão grande assim, como, por exemplo, pegando 100 quilos e você não está acostumado a isso, você vai ficar com muita ansiedade. Então, esse gráfico aqui é muito bom. Por quê? Porque ele diz o seguinte, se você encontrar a medida certa entre as habilidades que você já tem e os desafios que você está fazendo, você vai ficar mais fácil de você entrar em flow. Então, se você pegar um peso de 25 quilos, talvez isso seja ideal para você, porque você tem essa habilidade e talvez seja ainda um pouquinho desafiante fazer isso. E aí, ao fazer isso, você consegue entrar em flow. Você consegue entrar no momento presente. Um outro exemplo que explica muito bem esse processo de entrar em flow e de você ter o desafio na medida certa é ao jogar tênis. Então, quando você está jogando tênis com uma pessoa, imagina que você já joga tênis faz um ano e imagina que você vai jogar contra uma pessoa que está recém começando a jogar tênis. Esse jogo, para você, vai ser muito entediante, vai ser muito chato. Por quê? Porque aquela pessoa sabe muito menos de tênis do que você. Agora, imagina que você está jogando tênis contra um cara que é profissional, que já faz isso há 10 anos e você está aprendendo tênis só faz um ano. Então, as suas habilidades são muito pequenas e a outra pessoa tem habilidades muito maiores. E aí, vai ser muito desafiador, vai ser muito... você vai ter muita ansiedade ao jogar contra esse tipo de pessoa. Então, para você entrar em flow, para você ter a medida certa de prática, é você encontrar uma pessoa que saiba jogar tênis um pouquinho melhor do que você. Ao você jogar contra aquela pessoa que sabe um pouquinho mais do que você, faz com que você entre em flow e você fica num desafio ideal, aonde você vai jogar e vai dar o seu melhor para poder melhorar as suas habilidades e ganhar daquela pessoa. e uma vez que você ganhou daquela pessoa, você vai perceber que o seu tênis ficou melhor, que as suas habilidades nesse jogo ficou melhor e aí, o seu objetivo é encontrar uma outra pessoa que sabe jogar tênis um pouquinho melhor do que você e fazer isso de novo. E aí, nesse processo, você vai entrando em flow diariamente ou constantemente e você vai elevando de nível e lembrando que você precisa se permitir descansar também. Por fim, para terminar de falar de flow, tem um baita livro que se chama Flow, o nome do livro, e que explica essas ideias de forma super profunda. Então, na medida do possível, eu vou trazer aqui alguns livros que você pode ler para se aprofundar em alguns desses assuntos. Eu quero deixar bem claro que a maioria desses livros que eu estou apresentando aqui, eu não li ainda, mas eu já venho ouvindo entrevistas e já venho estudando sobre esses assuntos de outras formas, através de resumos de livros, através de entrevistas com os autores e eu tenho por missão também começar a ler alguns desses livros para te trazer algumas das ideias desses outros livros também. Mas, entrar em flow é algo extremamente importante. E, o que é esse flow, Rafa? Esse flow é quando a gente está hiperfocado em uma única coisa. E aí, a gente esquece o tempo, a gente esquece o mundo lá fora e a gente se concentra por várias horas fazendo aquela única coisa. Então, nesse momento agora aqui, eu estou gravando esse vídeo e, de uma forma ou outra, eu estou entrando em flow. Eu estou praticando uma habilidade e eu tenho um desafio aqui e eu espero que esse desafio seja na medida certa. Na verdade, eu acho que está um pouquinho mais desafiador do que a minha capacidade, mas eu estou pegando esse desafio e estou abraçando ele e eu espero que eu esteja entrando em flow aqui. Se você joga tênis contra uma pessoa que sabe um pouquinho mais do que você, é bem provável que você entre em flow também. se você faz qualquer coisa que você tem uma certa habilidade e que você consegue colocar um pouquinho mais de desafio do que a habilidade que você tem, você vai entrar nesse momento aqui aonde você entra em flow. E nesse momento aqui, você tem um aumento incrível de criatividade, você tem um hiperfoco, você tem realmente um ganho, um aprendizado muito grande durante esse processo. Então, é bem provável que a gente vá falar mais sobre esse estado de flow que é super importante no seu aprendizado e no seu crescimento como pessoa. Por fim, por fim não, porque a gente está só na metade aqui desse vídeo, mas por fim, vamos aqui para a nossa próxima ideia que é na luta é que a habilidade é construída. Bom, essa ideia aqui, ela diz o seguinte, você precisa deixar o aprendiz encontrar a resposta por contra própria. E aqui, eu quero trazer a analogia da matemática. Então, quando eu estava aprendendo matemática e eu tenho aí uma longa história, uma longa jornada com matemática, mas quando eu estava aprendendo essa habilidade de ficar bom em matemática, nós temos problemas, nós temos perguntas a serem resolvidas. Quanto que é 5 vezes 3? Quanto que é 6 vezes 3? e ao ter esses problemas, você precisa começar a pensar e exercitar o seu cérebro para encontrar as respostas. Mas aí, muitas vezes, você tem um professor do lado e se o professor te der a resposta sem que você pense muito, você não vai ver aquilo com muita importância. Você vai ver aquilo com mais importância se você começa a quebrar a cabeça para resolver aquele problema. Imagina aqui, você não saiba como fazer essa conta 3 vezes 6. E aí, você fica pensando, pensando, pensando e descobre que tá, 3 vezes 6 é 6 mais 6 mais 6. E aí, você começa a contar nos dedos. E claro que, esse nível de conta aqui é lá de uma criança, mas se você pensar aqui, a criança, para aprender a fazer essas contas, ela precisa fazer perguntas e questões bem fáceis no começo. e aos poucos ela vai conseguindo resolver aquelas perguntas e questões e ela vai ganhando confiança nela mesmo e vai elevando de nível e vai pegando desafios cada vez maiores. Então, a ideia aqui é que você precisa se permitir, você precisa se permitir um tempo para encontrar as respostas das suas perguntas. Você precisa se permitir um tempo para praticar aquilo e quebrar a cabeça naquilo para ficar realmente bom. E isso aconteceu comigo muito fortemente na matemática e se você já aprendeu matemática, você deve ter essa sensação também. Se o professor te desse a resposta facilmente, você não prestaria muita atenção, talvez você não aprenderia muito bem aquela matéria, mas se você foi lá, quebrou a cabeça e descobriu por conta própria, você vê aquilo com muito mais valor e você realmente aprendeu aquilo. Mas isso também aconteceu comigo no inglês. Isso também aconteceu comigo ao aprender malabarismo. Então, essa aqui foi uma habilidade que eu aprendi também. Eu fazia muito malabarismo com garrafas de plástico. E também isso aconteceu aqui comigo nos vídeos ou nos artigos que eu já escrevi bastante. Mas aí, a minha dica final aqui para essa ideia é você precisa aprender a se permitir falhar. Então, hashtag se permita falhar. Se permita ir lá e fazer a questão e errar uma, duas, três vezes. Se permita ir lá e treinar a técnica de malabarismo uma, duas, três vezes. Ou, se permita aprender aquela palavra ou aquela frase em inglês, se você está aprendendo inglês, uma, duas, três vezes. E aí, se você não entendeu aquilo ainda, depois de ter tentado, tentado, aí sim você pode ir atrás do professor e perguntar, cara, como é que eu descubro isso? Como é que faz isso? Mas aí, você já fez um esforço, você já colocou esforço naquilo e ao ter posto aquele esforço, você começa a valorizar aquele aprendizado. E aí, por mais que o professor te dê a resposta daquilo, você pelo menos valoriza e realmente aprende e melhora. imagina no tênis isso, imagina que você está jogando tênis e você esteja com dificuldade em alguma técnica no tênis. Nesse caso, você poderia simplesmente ir lá e pedir para o seu professor como é que faz, mas talvez você não dê valor para aquilo e você não aprenda aquilo realmente. Mas se você se esforçar, tentar por conta própria e ainda assim não conseguir, pelo menos depois, quando você for buscar a resposta, o seu professor vai lá e vai dizer não, olha só, é assim, é assim, é assado e você vai então valorizar muito mais aquilo e realmente aprender aquilo. Vamos agora para a nossa sétima ideia que é a seguinte, aprenda a ficar confortável no desconforto. Como tu pode ver, eu já tive que trocar de camiseta, nós já estamos no outro dia aqui, não consegui gravar tudo no mesmo dia, acho que o desafio estava muito grande para aquele momento, mas é isso aí, faz parte do show e vamos agora para a nossa sétima ideia que é essa. E essa sétima ideia ela vem muito próxima com a ideia anterior que eu estava explicando, então aqui na ideia anterior a luta, quando a gente está lutando e quebrando a cabeça para resolver um problema, uma dificuldade dessa habilidade que a gente está aumentando, a gente está no desconforto, a gente está desconfortável. Mas conforme tu vai quebrando a cabeça, tu vai pegando esse desafio para você, uma vez que você faz isso, você começa a ficar confortável com esse desconforto. E aí aquilo passa a ser o teu novo conforto e aí você tem que se desafiar novamente e poder dar o próximo passo. Então tem um livro muito bom que se chama The Slight Edge que fala sobre isso, de você estar constantemente levando você para um ambiente desconfortável e você vai crescendo como pessoa conforme você vai fazendo isso. Agora eu quero responder algumas perguntas que é a seguinte, como que eu sei se eu estou pegando muito pesado no trabalho? Então como a gente já falou na academia é muito fácil a gente saber se está pegando pesado ou não. E a resposta em qualquer caso é que você precisa testar você precisa testar se aquele aquilo que você está fazendo é muito desafiador ou não. Então como eu estava explicando aqui gravar esse vídeo aqui está sendo um pouco desafiador para mim. Então eu já sei que isso aqui eu vou precisar trabalhar um pouco isso para esse desafio esse desconforto ficar um pouco mais confortável com o passar do tempo. Mas você vai lá e testa você vai lá e vê se aquilo é muito pesado ou se é muito leve. Então na academia você vai testar se o peso de 100 quilos é muito leve ou muito pesado. Se for muito pesado você pega um peso mais leve. Se for um peso muito leve você pega um peso mais pesado. E na vida nas outras habilidades que você vai desenvolver você precisa fazer o mesmo. Você precisa encontrar um desafio ideal um desafio que seja parecido com o nosso flow aqui aonde você tem as suas habilidades e você tem o desafio que você está fazendo e tem que ser algo ideal. A habilidade e o desafio tem que ser praticamente o mesmo. O bom mesmo é quando o desafio está um pouquinho maior do que a habilidade e aí você vai focar para conseguir melhorar e você vai entrar em flow você vai entrar em um estado de hiperfoco. bom mas vamos voltar aqui e vamos falar agora da nossa oitava ideia e essa ideia aqui eu diria que ela é um pouco contraditória porque eu vou gravar vídeos futuramente aonde eu vou explicar umas ideias de que você pode ser sim muito bem sucedido sem achar que trabalhar é difícil sem achar que ficar milionário é difícil mas essa ideia aqui ou essa mentalidade aqui que os autores trazem para o livro ou que eles trouxeram lá para o para o podcast que eu ouvi diz o seguinte diz que muitas vezes a gente não pensa que a jornada que a gente vai seguir vai ser tão difícil e aí a gente pensa que ser um empreendedor de sucesso não é difícil correr uma maratona não é tão difícil chegar à fluência do inglês não é tão difícil assim ou ficar milionário então o problema mesmo é que quando a dificuldade do processo da jornada chega muitas pessoas acabam desistindo dessa jornada então a pessoa quer aprender inglês começa a aprender acha que não vai ser tão difícil mas depois a realidade vem e ele vê que não é bem assim que ele vai ter que estudar por muitas horas que ele vai ter que praticar aquela habilidade por muitas horas e isso acontece com todas as áreas da nossa vida então o problema é que a gente desiste e a solução aqui que eles trazem e que eu estou trazendo é você aceitar o fato de que algumas jornadas vão ser difíceis em alguns momentos essa jornada não vai ser tão simples então vamos lá quando a gente está começando algo novo a gente está com uma motivação lá em cima só que conforme a gente vai fazendo aquilo a gente começa a ver que aquilo é um pouco difícil e muitas vezes a nossa motivação vai caindo e quando isso acontece muitas pessoas desistem nesse momento aonde a dificuldade começa a aparecer e aí uma outra solução que eu trago aqui é você pensar o seguinte se fosse fácil todo mundo faria isso aqui é uma frase que eu aprendi com o Jerônimo Temel que é um coaching e é um palestrante muito foda aqui no Brasil e ele tem esse mantra se fosse fácil todo mundo faria então se fosse fácil ficar milionário todo mundo ficaria ou aprender inglês ou ser um empreendedor foda ou chegar ao alto nível de qualquer habilidade não é tão simples assim e aí vai ficar difícil de vez em quando e quando ficar difícil você lembra que se fosse fácil todo mundo faria e você fica mais persistente você fica mais você vai mais longe ao ter esse mantra com você por fim ainda falando desse assunto eu quero dizer que você precisa aprender a aproveitar a jornada mesmo que ela seja desafiadora mesmo que ela seja difícil em alguns momentos então uma vez que você começa a sua jornada e você tem dificuldades você pensa se fosse fácil todo mundo faria mas ao mesmo tempo aproveita essa jornada ao mesmo tempo se diverte ao mesmo tempo tenta encontrar meios de fazer essa essa jornada mais prazerosa então quando eu estava aprendendo inglês por exemplo eu aprendi como eu aprendi como aprendi inglês de forma de forma prazerosa então basicamente uma das formas que eu fazia era pegar seriados que eu gostava como friends e eu assistia esses seriados em inglês com legenda em inglês e ao fazer isso eu estava me divertindo ao assistir o seriado e ao mesmo tempo eu estava aprendendo inglês ou ainda eu estava por exemplo lendo livros de desenvolvimento pessoal que é uma coisa que eu gosto muito e e eu estava lendo isso em inglês e aí eu aprendia as ideias que eu queria aprender de desenvolvimento pessoal ao mesmo tempo que eu estava aprendendo o inglês e isso aqui você pode implementar em outras áreas da sua vida se você quer ficar rico pô legal eu também quero então por que não pegar uma paixão que você tem por algum assunto por alguma coisa e você vai trabalhar naquilo então por exemplo imagina que você imagina que você gosta muito de música imagina que você seja um advogado vamos lá pô legal e você pensa assim bah mas ficar milionário é difícil não dá dando certo e tal e aí eu digo cara legal mas tu pode continuar por um tempo com a sua carreira de advogado mas se você gosta tanto de música você pode também começar a ir atrás de transformar a música na sua carreira de alguma forma sendo um produtor sendo um compositor e aí você pode ficar milionário escrevendo compondo tocando músicas ao invés de ser um ao invés de ser um um advogado beleza mas é isso então o final aqui diz o seguinte aprenda a aproveitar a jornada mesmo que em alguns momentos ela vai ser difícil então no caso do exemplo de virar um músico se assim você quer quiser essa jornada também tem os seus desafios qualquer jornada tem desafios mas aí você tem que encontrar elementos nela que fazem aquilo ser prazeroso beleza e uma das coisas que faz uma jornada ser prazerosa é você ver que você está subindo é você ver que você está tendo progresso beleza então vamos agora para a nossa nona ideia que é a seguinte transforme ansiedade em animação transforme ansiedade em animação pô legal então aqui em cima a gente estava falando sobre aprender a ficar confortável no desconforto e quando você se coloca em ambientes desconfortáveis ambientes com um alto desafio é normal que você tenha uma certa ansiedade então faz de conta que você pegou um desafio muito grande pra você você foi jogar tênis com um cara que sabia muito mais do que você e você começa a ficar ansioso ou imagina que você precisa fazer uma palestra na frente de 100 pessoas e aquilo parece muito desafiador e você começa a ficar ansioso pô legal legal não porque isso não é tão bom assim tu fica estressado mas aí a ideia aqui é você transformar essa ansiedade em animação então olha só o seu corpo ele entende ansiedade e excitação e animação da mesma forma por exemplo existe uma aceleração dos batimentos cardíacos você começa a suar as mãos começa a dar frio na barriga talvez começa a dar um pouquinho de dor no peito e existem outras aqui também sintomas mas esses sintomas aqui eles são sintomas de ansiedade ou sintomas também de quando você tá muito excitado tá muito animado pra fazer alguma coisa então imagina que você esteja indo visitar um parque aquático pô legal e aí você fica excitado você fica animado você fica super feliz e você vê que o seu coração começa a acelerar mais você vê que a sua mão começa a suar um pouquinho mais então o corpo entende animação e ansiedade da mesma forma então o que muda mesmo é o que você diz pra sua mente sobre a experiência que você tá tendo ou você diz que você tá pirando e que você tá muito nervoso quando você tá indo falar em público por exemplo ou você diz cara quer saber eu tô super animado tô super animado porque eu tô fazendo uma coisa que me desafia e eu tô super animado porque eu vou conseguir falar com centenas de pessoas e compartilhar as minhas ideias e as minhas mensagens então essa nona grande ideia aqui diz o seguinte quando você tiver ansioso ao falar em público fazer uma prova apresentar um trabalho participar de uma entrevista de emprego ou quando você for abordar um estranho pra pedir alguma coisa e você começa a ter aquela ansiedade quando você quiser chegar em uma garota pra chamar ela pra sair pra um encontro ou quando você for pedir a sua namorada ou namorado em casamento isso tudo são exemplos de momentos onde a gente fica um pouco ansioso diz pra você mesmo o seguinte eu estou super animado e ao fazer isso a sua mente começa a entender e dar um novo significado pra aquelas sensações que ela está tendo de aceleração do batimento cardíaco suor nas mãos frio na barriga dor no peito então uma vez que você faz isso fica tudo mais simples e você consegue fazer uma apresentação em público de forma muito mais tranquila então esse aqui eu quero explicar uma coisa todas essas ideias que eu estou dando aqui elas são ideias que foram testadas cientificamente isso tudo aqui foi testado e tem vários estudos científicos que comprovam isso tudo então se você quiser ir mais profundo e entender toda a parte científica do que eu estou explicando agora eu sugiro que você primeiro compre o livro pra ler o livro e segundo depois você pode ir ver os estudos que demonstram tudo isso e essa ideia aqui é uma dessas ideias que é muito bem explicada em estudos científicos agora vamos pra nossa décima ideia que diz o seguinte faça trabalho profundo então nesse nesse vídeo aqui eu estou falando bastante sobre duas coisas sobre você estressar o seu músculo estressar sua mente ou seu corpo fazendo as tarefas necessárias só que pra você ficar bom nisso em estressar e fazer uma boa prática daquilo que você está fazendo você precisa saber fazer trabalho profundo e existe um livro muito bom que fala sobre isso que se chama trabalho profundo como ter sucesso em um mundo distraído então basicamente a ideia aqui é que nós estamos distraídos o tempo inteiro e a gente está fazendo multitarefas em muitos momentos do dia só que o problema é que multitarefa não existe o que existe mesmo é você mudar de foco rapidamente e isso faz com que você não seja tão produtivo então pra você fazer uma boa prática no esporte que você quer fazer ou fazer uma boa uma boa prática de trabalho você precisa aprender a desconectar completamente do mundo e fazer trabalho profundo e pra isso uma das ideias é você separar blocos de tempo de 30 a 90 minutos pra você ficar focado em apenas uma atividade e ao fazer isso você vai ser super produtivo você vai entrar naquele estado de flow que eu falei anteriormente e você vai conseguir fazer talvez em uma hora o que você demoraria três horas pra fazer se você tivesse distraído e aqui a minha ideia é você agendar esse momento aonde você vai fazer trabalho profundo imagina que você queira começar a meditar pô legal então você separa na sua agenda 10, 20, 30 minutos pra você ficar lá tranquilo e conseguir meditar então aqui eu coloquei alguns exemplos como no meu caso gravar vídeos eu preciso agendar esses momentos aqui depois ler livros meditar blocos de trabalho você pode também agendar ver amigos e ficar totalmente focado em ter aquela experiência e aquela conversa com o seu amigo então esse processo de trabalho profundo de fazer algo sem ficar distraído é extremamente importante pra você ter alta performance e ao mesmo tempo não passar por burnout bom por fim agora que eu já falei um pouquinho sobre várias ideias aqui de como que você faz um pouco mais desse estresse onde você encontra um nível de estresse que você está confortável ou um pouquinho desconfortável e a sua missão é praticar aquilo e ir aumentando aquele estresse aos poucos pra você ir saindo da sua zona de conforto e ir ficando confortável no desconforto agora eu vou passar aqui pra uma outra fase que é eu vou te dar três práticas pra você descansar e se recuperar realmente porque uma das grandes ideias aqui desse vídeo é você aprender a descansar é você aprender a relaxar e eu vou te dar três ideias que eu aprendi lá naquela entrevista pra você fazer isso e a primeira ideia é você deixar a sua mente devagar em alguns momentos do dia então tá então nós temos que fazer estresse no músculo ou na mente nós temos que trabalhar mas nós também precisamos dar a mesma dose de descanso pra aquela mente pra aquele músculo e uma das formas de fazer isso é deixar a mente devagar em alguns momentos do dia por exemplo imagina aqui você está numa fila de um banco ou esperando um ônibus ou você está em algum momento entediante por exemplo almoçando com um amigo seu e o assunto que vocês estavam conversando acaba pô legal o normal é que as pessoas peguem o celular e comecem a olhar as notificações as mensagens os e-mails e aí o que acontece mesmo é que a nossa mente está o tempo inteiro ligada está o tempo inteiro no modo on então é normal que a gente fique sobrecarregado se a gente não permite que a nossa mente divague em alguns momentos do dia então a minha sugestão aqui é que você faça pausas pra descansar durante o dia quando você está numa fila de um banco ao invés de pegar o telefone simplesmente se permite ter aquele momento de tédio se você está esperando o ônibus e você normalmente pega um cigarro pra fumar pra não ficar tão entediante simplesmente permita que a sua mente divague e respira um pouco ou até mesmo pode fumar também mas mas deixa que a tua mente divague naquele momento e tire cochilos durante o dia faça caminhadas na natureza faça meditação e aproveite um banho quente durma durante o ônibus ouça músicas relaxantes e essas ideias aqui elas são ideias bem simples que você pode usar pra deixar a sua mente devagar em alguns momentos do dia então volta e meia eu me pego constantemente olhando o telefone e eu paro e me penso eu vou fechar a janela aqui porque está vendo bom mas então tem momentos no dia que eu estou olhando o telefone constantemente eu estou na fila de um banco por exemplo e eu me saco eu me pego olhando o telefone e aí eu lembro dessa ideia que eu preciso permitir que a minha mente divague e nesses momentos que você permite que você fique no inconsciente que você fique divagando nesse momento aqui a sua mente vai começar a trazer ideias que você tem por exemplo quando você está tomando um banho quente e está relaxando então esse aqui é uma das ideias para você se permitir e aprender a descansar aprender a relaxar em alguns momentos do dia segundo durma bem durante a noite durma bem durante a noite e aí eu trago um livro aqui que se chama como dormir melhor ou dormir essa aqui é a versão em espanhol dele porque eu estou aprendendo em espanhol e aí volta e meia eu pego alguns livros em espanhol para ler mas vamos ver aqui algumas ideias que você pode aplicar para você aprender a dormir bem realmente descansar durante o sono e como eu disse lá anteriormente nesse vídeo aqui a gente realmente cresce quando a gente está descansando quando a gente está dormindo então vamos lá vamos às dicas bem práticas aqui vai dormir mais cedo pega uma hora ou duas mais cedo e vai dormir mais cedo realmente permite aquele tempo para você descansar e dormir e lembra que descansar faz parte do trabalho então se você começar a pensar assim tá Rafa mas vai dormir mais cedo não pensa que se você descansar mais se você aprender a descansar você vai ficar mais produtivo nos momentos que você for trabalhar realmente segundo pare de ver o celular constantemente pare de assistir Netflix e jogar jogos antes de dormir essas atividades elas te deixam mais ligado então sempre que você faz atividades que te deixam mais ligados ainda durante a noite aquilo vai fazer com que o teu sono seja não seja tão ótimo não seja tão bom assim por fim faça algumas atividades físicas durante o dia pode ser ir na academia pode ser fazer uma caminhada pode ser fazer algum exercício em casa mesmo e por fim a última dica bem prática aqui para você dormir melhor é você andar de pé descalço na grema pessoal todos esses livros aqui que eu estou recomendando aqui você pode ir lá neles para ir mais profundo nessas ideias então tem várias ideias que eu estou só pincelando eu estou só mencionando elas e dando algumas dicas bem práticas mas você pode ir lá para ir mais a fundo se você quiser ir mais a fundo em algumas dessas ideias e também é bem provável que eu pegue alguns desses livros para que eu resuma aqui num vídeo parecido com esse então todos esses livros que eu estou mostrando aqui são excelentes livros que eu tenho interesse em revisar eles eu tenho interesse em usar eles para poder fazer vídeos como esse e eu faço esse tipo de vídeo por dois motivos primeiro porque eu cresço bastante como palestrante como alguém que é um comunicador então essa aqui é uma das habilidades que eu estou querendo desenvolver na minha vida mas também porque essas ideias aqui eu quero ter elas mais fortes na minha mente eu quero aplicar mais elas na minha vida então eu quero dormir melhor durante a noite e uma vez que eu falo para você sobre essas ideias aqui eu me obrigo muito mais a usar elas e ter os benefícios que isso pode me trazer ao criar esses hábitos perfeito então vamos agora para a nossa terceira e última ideia de como realmente descansar como realmente ter um descanso que o nosso corpo e que a nossa mente precisa e essa forma é você fazer meditação para realmente tirar o estresse do seu corpo então em primeiro lugar eu preciso dizer que existem vários tipos de meditação existem vários tipos a meditação que eu uso e que eu já faço isso há um bom tempo é uma meditação onde você fica concentrado na sua respiração e aí você simplesmente fica sentado em uma posição tranquila e você inspira profundamente e solta o ar e você fecha os olhos e você começa a prestar atenção em alguns dos ritmos do seu corpo mas principalmente na respiração então se você quiser ter uma experiência eu vou fazer isso agora eu vou te dar aqui uma guiada por um ou dois minutos para que você sinta como é que é fazer uma meditação e eu vou chamar de meditação do Rafa porque eu não tenho um nome para ela agora mas é isso então se você quiser ter a experiência simplesmente siga as minhas instruções e se você não quiser ter a experiência você pode passar o vídeo um pouquinho para frente então você toma uma respiração bem profunda e fecha os olhos e começa a prestar atenção em alguns dos ritmos naturais do seu corpo como a sua respiração e isso vai ajudar você a acalmar a sua mente e você vai começar a perceber que você está sentindo esse ar entrando e saindo e simplesmente acompanhe todo o percurso do ar e simplesmente ponha a sua atenção nessa experiência de inspirar bem profundo e solta o ar e vai relaxando 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 e vai tendo essa experiência e vai permitindo que o estresse saia do seu corpo bem devagar e você pode inspirar mais uma vez e solta o ar e vai relaxando 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 e no 3 pode abrir os olhos novamente 1, 2, 3 olhos abertos sentindo muito bem bom então isso aqui é uma forma de meditação você simplesmente senta vai inspirando e soltando o ar e vai relaxando e se você fizer isso por 5, 10, 20 minutos você vai perceber que você vai começar a ter pensamentos vindo e você observa o pensamento e deixa ele passar observa o pensamento e deixa ele passar e aí você também vai ao mesmo tempo liberando o estresse então esses pensamentos que vem e você deixa ele passar o que acontece é que aquilo ali é como se fosse um pouquinho de estresse um pouquinho de coisa que está na sua mente agora e aí você percebe o pensamento vindo você observa ele e você diz caramba agora eu preciso voltar para a respiração e aí você volta para a respiração e deixa o pensamento passar e é muito mais fácil falar do que fazer porque tem dias que a mente está tão caótica que vem um monte de pensamento e aí você precisa ir praticando isso de deixar o pensamento vir e deixar ele passar e aí essas três dicas você deixar sua mente devagar em alguns momentos do dia dormir muito bem durante a noite e fazer meditação todos os dias isso faz com que você fique muito mais calmo muito mais relaxado e consiga realmente descansar então essas aqui foram as três dicas para você aprender a relaxar vamos agora para a nossa décima segunda ideia que é a seguinte tenha bem definido o seu porquê então basicamente essa ideia diz o seguinte quando você está fazendo estresse no seu corpo vai chegar um momento que a sua mente vai dizer eu não posso mais é o ponto do já chega eu não posso mais e isso acontece primeiro na mente e depois no corpo isso acontece porque nós temos um mecanismo de proteção então a nossa mente ela evoluiu de certa forma para nos proteger de perigos extremos então imagina que você começa a fazer apoio você começa a fazer apoio e você faz 10, 20, 30 50 apoios e vai chegar um momento se você continuar fazendo que a sua mente vai dizer cara já chega tu não consegue mais só que a verdade é que você chegou apenas em 40% do limite que você tem ainda 60% na reserva então a grande ideia aqui é que muitas vezes a gente faz estresse mas a gente está fazendo estresse muito abaixo do que a gente é capaz de fazer a gente poderia dar muito mais aqui e claro que uma vez que você dá muito mais aqui você precisa também dar muito mais em relação a descansar depois que você fez aquele estresse mas aqui explicando melhor essa ideia existe uma balança entre a motivação ou seja os seus porquês os motivos de porquê que você está fazendo aquilo que você está fazendo e a sua percepção de esforço então muitas vezes a gente está achando que está se esforçando demais e aí se a nossa percepção de esforço for maior do que a nossa motivação o que acontece é que você não vai ter a motivação suficiente para fazer aquele esforço então o importante mesmo é você lembrar qual que é o seu porquê você lembrar e definir bem qual que é os motivos de porquê que você faz alguma coisa e você perceber que aquele esforço que você está fazendo está bem menor do que o esforço que você poderia fazer perto da motivação que você tem então a grande ideia aqui é você pegar essa balança aqui e elevar a sua motivação lá para cima e aí não vai ter esforço que você faça que chegue no topo daquela motivação beleza por fim explicando ainda essa ideia de motivação quando a gente faz por exemplo se eu disser para você agora assim cara então começa a pensar por que que você faz aquelas habilidades por que que você está seguindo aquela jornada que você quer seguir por que que você quer ficar milionário por que que você quer aprender inglês por que que você quer ficar forte e aí você começa a escrever os seus motivos de por que que isso acontece por que que você quer isso legal quando a gente faz esse processo e a gente começa então a estudar inglês ou a seguir a nossa jornada pela liberdade financeira ou qualquer outra jornada a nossa motivação está aqui em cima e a nossa percepção de esforço talvez esteja aqui só que conforme o tempo passa a motivação vai caindo e o esforço que você percebe que está colocando está aqui em cima ainda e aí pode chegar um momento que você desiste por causa disso e aí a dica aqui é você lembrar dia após dia semana após semana qual que é o seu porquê e aí aquela motivação pode subir de novo e aí você vai ter vontade e motivação de fazer o que você precisa fazer então vamos lá os foras de série ou seja as pessoas de alta performance elas encontram significado no seu trabalho elas encontram uma causa maior então esse processo de encontrar o seu porquê é um processo de encontrar uma causa maior naquilo que você faz e tem um livro muito interessante que se chama Comece pelo Porquê que ele explica melhor essas ideias que eu estou explicando aqui nesse ponto e agora também para explicar essa ideia eu quero contar a história dos três trabalhadores essa história ela diz o seguinte ela diz que um repórter um dia foi para uma cidade e ele começou a perguntar para três pedreiros o seguinte o que que você faz o que que você faz da vida e o primeiro pedreiro diz o seguinte cara eu coloco um tijolo em cima do outro esse é o meu trabalho o segundo pedreiro ele fala o seguinte eu estou construindo uma igreja e o terceiro pedreiro ele disse o seguinte cara eu estou ajudando a construir o maior monumento de toda a região que vai abrigar a casa do senhor e vai ficar de pé por centenas de anos bom o resumo da história aqui é o seguinte você precisa você precisa de uma causa maior para levar a sua motivação lá para cima o pedreiro número um ele não tinha uma grande causa ele só colocava um tijolo em cima do outro e isso aqui não motiva ninguém a fazer um bom trabalho como pedreiro já o segundo pedreiro ele até tem um pouco mais de motivação ele está construindo uma igreja talvez aqui tenha um pouco mais de causa mas esse terceiro pedreiro ele consegue ver que ele vai construir um monumento que vai ser o maior da região e que vai abrigar a casa do senhor e vai ficar de pé por centenas de anos e talvez ele diga ainda que esse trabalho que ele faz ajuda a sustentar a família dele e ele adora fazer isso porque ele está crescendo como empreendedor próprio sei lá então aqui eu quero explicar bem essa importância de você encontrar o seu porquê definir bem esse porquê e lembrar ele constantemente por fim aqui eu quero falar um pouquinho rapidamente desse livro que se chama Men's Searching for Meaning que é um homem procurando por significado e esse livro aqui ele conta a história de um cara que encontrou significado no meio de um centro de concentração dos judeus lá na época da Segunda Guerra Mundial então naquela época os judeus foram perseguidos e foram colocados em centros de concentração e esse cara aqui conseguiu encontrar significado naquele meio então muita gente acha cara mas eu não vejo muito significado no meu trabalho de pedreiro ou no meu trabalho de investidor ou seja lá o trabalho que você faz e a verdade é que você consegue e pode encontrar significado em qualquer assunto por fim eu quero falar aqui de um mantra que eu comecei a ter depois que eu ouvi aquela entrevista depois que eu ouvi um pouco dessas ideias daqui e o mantra é que os meus vídeos transformam vidas os meus vídeos transformam vidas então lá na entrevista o host ele começou a explicar que teve uma época que ele precisava fazer relatórios e aí ele fazia relatórios para empresas de medicamento só que aí tinha dias que ele não estava motivado em fazer aqueles relatórios e aí teve um momento que ele recebeu uma ligação ele recebeu a ligação dizendo uma pessoa dizendo que aquele relatório tinha ajudado ela em tal e tal assunto mas basicamente aquela pessoa teve a vida salva depois de ler aquele relatório e aí ele começou a perceber que aquele relatório dele salvava vidas e aí depois de eu perceber isso eu olhei aquilo eu olhei aquele exemplo e disse caramba talvez para muitas pessoas os meus vídeos aqui passem a salvar a vida delas passem a elas ver algum desses assuntos aqui de uma forma um pouquinho diferente e aí talvez ela seja super ansiosa vamos ver onde é que está isso aqui talvez ela é uma pessoa super ansiosa e ela começa a perceber que ela pode trocar ansiedade por animação e talvez só esse detalhe só ouvir essa ideia aqui já faça ela ela ter a vida salva de alguma forma e aí eu comecei a ter esse mantra de que os meus vídeos transformam vidas os meus vídeos transformam vidas então talvez eu quero que você comece a pensar aqui em como aplicar essa ideia na sua vida como que você tem salvado vidas como que você tem adicionado valor para a vida das pessoas e como que você ter esse mantra pode fazer com que a sua motivação fique mais alta do que a sua percepção de esforço beleza bom pessoal mas então falar do estudo esse aqui foi o nosso o nosso vídeo completo o nosso aulão do Rafa aonde eu busquei trazer aqui algumas das ideias que eu aprendi naquela entrevista com os autores do livro Peak Performance se você quiser ir mais profundo nessas ideias eu sugiro que você vá lá compre o livro e leia o livro ou vá atrás de outras entrevistas que esses autores participaram e tem também os outros livros que eu mencionei aqui aonde pega alguns dos tópicos mencionados e você pode ir mais profundo ali também por fim vamos fazer aqui um resumo bem simples do que a gente viu nesse vídeo primeiro a gente viu que existe o ciclo do estresse e recuperação depois você viu que você fica mais forte não quando você está fazendo o estresse mas sim quando você está descansando depois você viu que descansar faz parte do trabalho essa aqui é uma forma de nos convencermos de que a gente precisa descansar porque se a gente não fizer isso é bem capaz da gente perder a motivação depois de fazer o trabalho então aprenda a descansar descansar faz parte do trabalho tenha isso como um mantra seu depois descubra qual que é o próximo desafio mais lógico que você precisa fazer para ir progredindo na sua carreira depois você viu que nós precisamos fazer desafios na medida certa desafios na medida certa para você entrar em flow porque se você pegar um desafio muito grande você vai se machucar se você pegar um desafio muito pequeno você vai provavelmente ficar entediado então você precisa encontrar desafios na medida certa depois você viu que na luta é que a habilidade é construída depois você viu ainda também que você precisa aprender a ficar confortável no desconforto então você vai constantemente pegando desafios que são desconfortáveis e você resolve eles e vai ficando confortável no desconforto depois você ainda viu que se fosse fácil todo mundo faria aquilo então quando fica difícil tenha com você esse mantra se fosse fácil todo mundo faria depois você viu ainda que você pode transformar ansiedade em animação vimos também que é importante fazer trabalho profundo para realmente ser produtivo depois ainda você aprendeu três práticas três ideias para você descansar realmente então a primeira era deixe a mente devagar durma bem e faça meditação e por fim a última ideia é descubra o seu porquê descubra e lembre qual que é o seu porquê bom pessoal mas então é isso esse aqui foi o nosso vídeo de hoje peak performance como elevar o seu jogo evitar burnout e prosperar com a nova ciência do sucesso se você gostou desse vídeo deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou me diz qual dessas ideias que você mais gostou qual delas você vai aplicar a minha sugestão muitas vezes é que você pegue essas ideias aqui que você anote elas no papel e que você comece a pensar em como aplicar elas na sua vida porque você precisa sair do ouvir ideias aprender ideias e começar a aplicar algumas dessas ideias na sua vida claro que nem sempre você vai conseguir aplicar todas as ideias mas eu espero que nesse vídeo aqui você tenha percebido que essa parte aqui muitas vezes é o que está faltando para nós muitas vezes a gente sabe o que fazer para estressar o músculo ou para estressar a nossa mente se você quer passar num concurso é bem simples você precisa estudar você precisa ler você precisa fazer exercícios exercícios das questões mas se você não aprender a se recuperar talvez você fique muito cansado e é isso então nesse vídeo aqui o ponto mais importante na minha opinião é aprender a se recuperar é aprender a descansar é fazer um pouco mais dessas três práticas aqui bom pessoal mas é isso então se você gostou do vídeo deixe comentário compartilha e a gente se vê de novo no próximo vídeo um forte abraço e até mais tchau 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 Obrigado.